Relaxa, Juliette. Relaxa, calma, Juliette. Se ela não receber cinco atenção no dia, ela não dorme bem. De parecer que saiu a Juliette que convive com a gente, entrou outra coisa dentro daquela caça. E, sabe? Que melhor cantou, você exagerou, mas... Não, 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 não. A Juliette ser mulher e tal, então a gente deve ter... É, então, tem... Mulher é normal, a mulher querer ficar do lado da outra mulher, é normal. E o homem sempre tá errado, num ponto de vista da mulher. É, isso é normal. Sabe? É, mano. Vai pegar um pedacinho desse tamanho, brincadeira inteira, velho. Uau! E falei pra Ju pegar tudo. Ué, isso aqui não tava no meio não, Ju. Ué? Cara, é sério? Tu quer comprar essa briga? Que briga? Eu não quero comprar briga nenhuma, Ju. É um bolinho pra todo mundo dividir. Isso não pode ser uma briga nenhuma discussão. Primeira vez que eu abri todo o jogo pra você, você... Eu sei que eu errei... Eu tenho um problema pra caralho, mas eu não sou vítima, nem de mim mesma. Eu também não sou vítima, nem... Muito pelo contrário. Ah, tem que tomar tal remédio. Foi um negócio de estômago que eu tinha com o estômago, fazendo ansiedade, ah, tem que tomar remédio. Peraí, não, calma. Como é que eu consigo... Pera. Gente sufocante. Delirante. Eu também. É. Carlinha que eu gosto de Juliette. Que a Juliette lembra a mãe dela. Ofendeu a mãe, né? Ui? Já ofendeu a própria mãe. Não, eu sabia... Você não queria que o cara almoçasse em você, ficou enchendo as paciência dele a noite inteira? Quê? Você não queria que o cara almoçasse em você, ficou enchendo as paciência dele? Ele. Você trabalha com ironia? Você falou que você é advogada. Eu não advogo muito. Eu não exerço isso. Isso funciona dentro da sua profissão, ser irônica? Chamou a reunião lá pra pagar de coitada e falar um monte de besteira. Porque às vezes, por exemplo, ela é mulher. Ela sabe que você estoura. Ela vai causar alguma coisa em você pra você super gritar com ela. Pra ela falar, aí tá vendo? É um homem e tá gritando comigo porque... É sim. O seu é pior do que o meu. E aí, que cheira, hein? A luz... Não, eu vou tirar a minha lente e volto. Boa noite, Tio. Oxe, que diabo é esse, hein? Boa noite, Tio. Menino, mercedor. Deixa eu começar aqui, ó. Ei! Não, foi só...